E aí galera beleza Joutinho aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dessa vez eu estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo da nossa série de command block sim galera e hoje é um command block para versão 1.9 sim pessoal as versões testes aí você coloca na última versão teste que lançou tá se você não souber como você precisa aí no YouTube tem vídeos ensinando tá como vocês ativarem aí as versões testes do da versão 1.9 beleza bom vocês vão fazer isso tá vocês vão entrar no link tá na descrição do vídeo vocês vão pegar copiar o comando e vocês vão baixar uma textura que necessita tá como a de hoje é de um helicóptero aqui no Minecraft sem modos lá mano é muito top então vamos lá né bom depois vocês tiverem copiar vocês vão pegar o que o seu bloco de comando né vocês vão dar o barra give arroba p command block sim bota aqui eu vou deixar o link na descrição tá aqui como sempre né vou dar um colar aqui ó concluído beleza bom deixa eu deixar vai boa e agora vocês vão pegar um bloco de redstone e vão colocar do lado aqui para ativar né o bagulhinho aqui boa ativou bagulhinho bagulhinho aqui é para vocês destruir isso aqui tá se vocês quiser mano é muito legal que aqui não laga mano não fica lagando como o outro tá ligado olha como é top velho mano mano muito zica muito zica né bom agora vocês vão fazer o que vocês vão pegar o que villagers tá opa o meu tá em português né é aldeão 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 boa tá vocês vão pegar é 64 esmeraldas tá vocês vão pegar 64 diamantes beleza e vocês vão pegar 5 ouros beleza vamos pegar o caracas um dois três quatro cinco beleza né ou 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 ouros boa vamos pegar aqui um dois três quatro cinco e agora a gente vai fazer o que vocês vão ficar pegar os villagers vocês vão ficar spawnando aqui ó tá até aparecer um com o nome na cabeça na cabeça tá deixa eu voltar aqui vamos spawnando aqui ó até aparecer este villagers aqui ó o mecânico tá vocês vão clicar em cima vocês vão colocar aqui os diamantes vocês vão pegar o helicóptero beleza passando aqui vocês vão colocar isso aqui para pegar o combustível tá e esses cinco aqui para pegar uma chavezinha aqui essa chave aqui ó ou a peguei boa tá agora eu vou poder jogar isso aqui né ó vamos jogar isso aqui aqui fica aí tchau vamos sair de perto desses bichos chatos e vamos fazer aqui o bagulho né galera eu vou apertar aqui ó vocês vão dropar o helicóptero mano olha que top velho galera já merece seu like né mano já merece o seu like boladão aí né bom o que que vocês vão fazer vocês vão pegar esses bagulhão aqui esses seus fuel tá e vocês vão ficar apertando o que ó jogando em cima dele para recarregar tá olha vamos olhar vamos ver deixa eu ver se minhas partículas tá ativadas tá todas beleza porque mostra aí quando tá bom tá coloca o pack todo aí vamos colocando aí vamos lá vai lá vai lá vai colocar aí até ó bom já tá já tá bom ali de combustível né o que vocês vão fazer agora vocês vão pegar essa é engrenagem aqui vocês vão ficar em cima e pronto galera seu helicóptero já vai tá funcionando certinho cara que é isso mano boa né f5 aqui olha como vocês podem ver tá funcionando vocês vão lá 6 vocês sobem apertando no 6 tá eu não sei muito mexer com ele né mas vocês vão mexendo aí você não tem tanto tá ó o 5 galera é para ir para frente e 6 é para subir ó ó ó ó ó tá então é bem legal ó você apertando chip que você caiu ó né você não sair do helicóptero na mas bom galera se você gostar desse vídeo deixa seu like tá se inscreve no canal se for inscrito compartilha nas redes sociais segue no meu Twitter Instagram e conta nossa fanpage beleza segue no Twitter é muito importante você seguir lá no Twitter beleza adicionando no Snapchat tá aí na descrição do vídeo eu uso muito Snapchat tô começando a usar muito Snapchat beleza e também galera se vocês nunca não viram os outros de nossa série de ComandBlock vou deixar na descrição beleza então é isso galera like favor e se inscreve no canal pra vocês valeu falou e fui